Música No começo eu tinha não medo da morte, eu tinha medo de deixar meus filhos, só pensava neles. Mas aí depois eu pensei, mas todo mundo morre com esclerose múltipla e sem esclerose múltipla. Então eu não vou pensar muito em morte, vou pensar em seguir meu tratamento, ter uma vida normal. Só que infelizmente não é fácil ter uma vida normal, porque você não consegue dormir direito. Porque a fadiga te dá mais ao repousar do que você em atividade. Então eu só durmo mesmo com medicamento. Música Depois de muitos anos no convênio, sem descobrir o que eu tinha, eu fui indicada para ir no hospital, conheci um neuro muito bom. Que aí me andaram ir para a bem, atrás desse neuro, eu fui e ele descobriu o que eu tinha, que era a esclerose múltipla. Depois o doutor Guilherme foi quem me incentivou a continuar o tratamento e agora eu acho que eu vou continuar até o resto da vida. Eu acho que, olha, saúde é o melhor da vida. Resumindo tudo, a saúde. Nada mais importante que a saúde. Educação é importante, mas sem saúde você não tem nada. Música Meu nome é Emiliana, eu sou portadora de esclerose múltipla. Tive o diagnóstico em outubro de 2010. Ah, eu acho que o importante seria não fazer o que eu fiz, parar com o tratamento. E sim, continuar o tratamento, por mais difícil que seja. Mas eu acho que te traz uma vida melhor, você fazendo o tratamento. E, tipo, bola para frente, que todo mundo vai morrer um dia com esclerose ou sem esclerose múltipla. Você só tenta viver melhor com ela, conviver com ela. E nunca deixar ela passar na sua frente. Sempre você ser à frente dela. E não deixa ela ficar do seu lado ou passar na sua frente, deixa ela atrás de você. Música Todo mundo pensa em preparar um mundo melhor para o filho, mas nunca pensa em preparar um filho melhor para o mundo, né? Eu acho que você tem que preparar um filho melhor para o mundo. O que eu falei para minha filha, né? É viver. Tentar acordar cedo e viver todos os dias, como se fosse o último mesmo, mas viver mesmo. Tipo, curtir o meu cachorrinho, curtir a minha casa, minha calopsita. Música 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 Ah, ah, ah